Galera, para os próximos desafios, deixa aí sugestões do que vocês querem que a gente faça, tá ligado? Ah, eu quero que o Patrick enfie tal coisa no... Fala galera, beleza? Pô, a galera pediu tanto o Perdeu Pagou que a gente voltou aqui, eu, Lucas... Eu, Patrick... Então, vamos ver quem vai ganhar, hoje a gente tá com qual jogo? Bomberman 5. Mano, Bomberman 5, um clássico aí do Super Nintendo, tá ligado? E, véi... A gente vai jogar eu contra ele e no final vamos ver o que que vai rolar, o que que vai... Qual que vai ser o... Eita, tá em japonês, não entendo, tá escrito aí, não! Aqui tá escrito só, FUXTO! Tá ligado, né? Sabe o que significa? Não sei! Então, mapa... Hum... Esse aqui do carrinho, esse aqui do carrinho... Lembrando que a gente tá jogando no Super Nintendo, no emulador do Super Nintendo, E pra isso a gente tá usando o controle de Super Nintendo que foi patrocinado aí, qualquer coisa tem na descrição o link, beleza? Pertinta... Tá... Pá, pá! Cê ganhou, tudo o caminho. ... Não. Uhh! Nossa senhora, você pegou um gordo, mano. Ronaldo! Meu irmão, você vai perder, meu irmão. 1x0 1x0 Vamos matar aqui daqui a pouco. Vamos fazer uma coisa. O que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Ele dá porrada, meu irmão. Ah, o bichinho. Não faz não, mano. Não! 1x1 1x1 Que bosta, mano. Não bosta não, velho. É um buruzinho mais tenso. Ele dá porrada, né? Sabe que parece aquele canguru Jack. Entendeu? Que brincadeira daquele filme? 1x1 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 2x1 1x1 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 3x1 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 2x1 1x1 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 2x1 1x2 2x1 1x1 Uuuuh! Sou homem bom, rapaz, bom ver bem tá ligado? Esse aqui é o jogo da zona vilar ainda, sabe? É, eu tenho que admitir que esse jogo é foda-pacas. Não, seu arrombado Mano, nostalgia total, sou foda Ganhei, agora vamos fazer a parada Tem que pensar aqui Então galera, você achou legal essa aqui Tá vendo, vem com esse CD aqui Mais de mil jogos Super Nintendo emulador Vem também aí Jogos em português Beleza, vem também jogos editados Por exemplo, aqueles Mario do Capeta, tá ligado? Aqueles no Mario Impossível Tem também Além de vir o controle também Que a gente jogou no controle, que é muito melhor jogar no controle Se você estivesse jogando no teclado, você já tinha perdido Muito tempo Então galera, o link do site vai estar aqui na tela E vai estar na descrição também, beleza? Dá uma passada lá, não custa nada E são bem maneiros os produtos Bom, já pensou aí? O que você vai pagar? Vamos fazer o seguinte então Você vai pegar dois ovos, quebrar num copo E jogar alguma coisa, a gente olha lá Algum, sei lá, algum refrigerante Algum suco, alguma pimenta E aí dá o... Pronto Coca-Cola Dois ovos e um mofoco de pimenta Porra, meu Vamos fazer o seguinte? Galera, pros próximos desafios Deixa aí sugestões Do que vocês querem que a gente faça, tá ligado? Ah, eu quero que o Patrick enfie tal coisa na boca Sei lá, eu quero... Não, cê zoeira Deixa aí sugestões, né? Porque fica legal Porque assim a gente aprende... A gente fica massa, interage com as pessoas Exatamente Bom Vamos lá E aí, galera Eu perdi no Bomberman pro Lucas, né? E o desafio vai ser Quebrar esses dois ovos aqui dentro E tomar com coca e um pouco de pimenta Ó, fica gostoso, mano Bom que cê veio na cantor profissional depois, né? Porque... Melhora a voz Com certeza Na verdade não, a gente já provou que cê já imita O ovo, ele tem mais proteína quando cozido Do que quando cru Não sabia? Não sei, tem que assistir mais o meu canal se eu bosta Deixa eu ver se tá botando na época Poxa, tu tá vendo não? Tá parecendo que meteu o ovo no cu Tá menstruado No cu não, não menstruou Ô, louco! Cê viu? Muito bom Cara, tá gostoso A pimenta, mano A pimenta sempre pode tudo Cheira aí, cê assistiu o cheiro da pimenta Ó, a pimenta sempre Vai lá, hein? Ó, beber tudo Tudo, ó, tá vendo, né? É só cê virar Tampar o nariz Tampar o nariz Tampar o nariz Tampar o nariz Mano, eu vou morrer, velho Eu vou morrer Correr, mano, tá bom não? Que que você disse aí sobre o sabor dessa parada aí Experimente que é muito bom Recomenda Recomenda Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Como a gente falou, não esqueça aí de deixar desafio para os próximos vídeos Que a gente possa estar fazendo de acordo com os seus desafios Olha aí a cara do Patrick, como é que tá bonita Não, isso é impossível Então, não esqueça de deixar o seu like Favoritar esse vídeo, compartilhar Redes sociais aqui na tela O link na descrição lá do joguinho maneiro E vou deixar na descrição também os outros desafios Teve já dois, né? Onde um eu me fudi, outro ele se fudeu Eu não vou contar qual, vocês vão lá e ver Então, valeu!